Fala pessoal, beleza? Wolfingard aqui com vocês em mais um episódio de ForgottenCraft. Então vamos lá, pai, qual que é a ideia de hoje? A ideia é fazer uma farm em si de trigo, de batata, de cenoura, mas tudo no oceano. Que estilogêneo. Então hoje será o dia da farm oceânica? É, vamos ver se a gente consegue fazer. Então tá, vamos lá, pai. Eu acho que foi a única coisa que eu perdi realmente matar, mas vamos lá. Porque assim galera, a gente não tem muito espaço aqui pra dentro. Se a gente for fazer todas as construções aqui dentro, a gente tá ferrado. E não vai ter espaço. E como o farm é um negócio que a gente gosta de ter grande, Principalmente porque a gente não gosta de morrer de fome. Exatamente. Então hoje vocês vão ver a visão do meu pai, porque eu quero ver ele sofrendo. É, vai ser meio complicadinho aqui de mim. Mas vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui já já. Vamos lá, vai. Vamos lá. 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 Por carinha.